Para quem não conhece, vai aprender nessa tarde o plano, o maior plano do mundo, o melhor plano Foi o plano de Deus para nos resgatar do inferno, da morte, do pecado Deus nos amou tanto, 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 que mandou Jesus para nos salvar E nessa tarde, eu quero contar para vocês essa história Vamos lá, primeiro a cor amarela aqui, o preto aqui do lado dele, vermelho, isso, branco e verde, muito bem Agora, quando a gente olha para a cor amarela, para quem sabe aí, nós juntamos de que? Do sol, é uma outra coisa Do que? Do ouro Do ouro, muito bem do ouro, mas que ouro é esse? É esse aqui? Que ouro é esse? É o ouro do? Alguém que falou, é o ouro do? De novo, tem aula aqui, se o pessoal me enxerga, é o ouro do? Muito bem, porque a Bíblia fala que no céu, as ruas que nós iríamos pisar são de? Do ouro Ah, mas tem muito mais do que o ouro, as ruas que são celestiais, olha os povos serão de pedras preciosas O cristal mais puro e límpido No céu tudo será maravilhoso Mas no céu não entra uma coisa Quem sabe o que é? Não entra o? Entra! Ah, quando a gente olha para a poupeta, a gente vai lembrar do? Pecado! Mas se não usar o pecado Vocês sabem o que é pecado? Sim! Então, vamos ver se vocês realmente sabem Calma Isso aqui são vocês, tá? Ah, tá! São vocês Vamos lá O que é pecado? Mentir! Mentir é pecado? Muito bem O que é o pai da mentira? Então, ó Lá tá certo o pecado Aqui, ó Olha o que o pecado faz conosco Ele faz o que? Ele suja Muito bem Mas o que é pecado? Pecado! 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 Se a palavra não é pecado Mais o que é pecado? Desobede! Desobede! Ó Desobede! Desobede! O que Deus fez com a Daniela quando eles desobedeceram? Desobede! Eles foram expulsos do? Desobede! Ó Desobede! 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 É pecado! É pecado! É pecado! É pecado! É pecado! É desrespeitar! Os professores é pecado! É pecado! É pecado! É pecado! Então, ó O que o pecado vai fazendo com a gente, ó Criança mal criada, desobediente, rebelde, vestida, fala pra... Olha como o coração vai ficando! Aí eu pergunto pra vocês, essa água aqui, dá pra beber? Não! Dá pra tomar banho? Não! Alguém quer beber um pouquinho dessa água? Não! Só um pouquinho, gente! Tá valido, ó Só tem uns pecatinhos aqui dentro, ó Vocês não tem que beber uma varinha, não? Não! Poxa! Não dá, né? Sujou, sujou, acabou! O nosso coração preto, cheio de pecado, contaminação... Desse jeito, nós não entraremos no céu! Não adianta! Jesus já está voltando! Olha, crianças, é muito sério! Vocês são crianças, mas vocês entendem! Vocês acabaram de me dizer Que palavrão, mentira, rebeldia, desobediência é pecado! Vocês sabem o que é pecado! E vocês sabem que o pecado não nos permite entrar no céu! Jesus está voltando! Se o papai foi arrebatado e nós estivermos em pecado, sabe o que vai acontecer? Vamos ficar! Então, essa tarde, vamos aprender, vamos clamar ao seu Senhor! Me ajuda a ser uma criança aliançada contigo! Porque eu quero estar dentro dessa água! Eu também quero estar! Mas o que aconteceu? Quando vocês olham o vermelho, vocês lembram de quê? Cuidou? Cuidou? A gente pode beber essa água? Cuidou! E agora, o que eu vou ter que fazer com essa água? Cuidou! Vou ter que fazer o quê? Cuidou! Jogar! Jogar! Cuidou! Cuidou! Mas aquilo que peca, Deus joga fora? Cuidou! Cuidou! O que é nós mesmos! Quando estamos falando mentira, desobedecendo, estamos assim… ...Deus, ele vai nos jogar fora? Vá! Ele vai nos restaurar! Ele vai nos restaurar, não vai? Ele mandou Jesus morrer na cruz, para lavar o nosso coração… E olha o que acontece! Acontece quando as pessoas dizem assim, ele não tem jeito, esse menino não tem jeito, essa menina é igual a mãe dela, não vai ter jeito. Mas se você vai morrer assim, vamos falar assim, em nome de Jesus, o sangue de Jesus, ele limpa, purifica, transforma, liberta, muda a nossa história. Não importa o que as pessoas dizem, se eles reclamam de vocês, não esqueçam. Você vai falar assim, olha, o sangue de Jesus me limpa, me purifica todos os dias e eu vou crescer uma criança melhor, diferente a cada dia, porque eu aceitei a Jesus. E crianças, creiam, se alguém falar isso para vocês, não aceitem palavras na audição, repreendam em nome de Jesus e saibam que o sangue de Jesus, ele existe conosco. Ele existe com as nossas vidas, com a minha, com a sua, com os nossos pais, olha o que Deus fez com as nossas vidas. Aquilo que era para jogar fome, aquilo que não serviu mais, que era para o lixo. Olha, Deus transformou, curou, libertou e nós somos novos, criatórios em Jesus. Nós temos jeito, nós temos cura, libertação, salvação, somos soltos em Cristo Jesus. Então, nessa tarde, se existe alguma criança triste, abatida, com palavras de maldição, rejeição, em nome de Jesus, o sangue de Jesus vai limpar, vai purgar, vai libertar todos os dias e saibam, vai ser diferente nessa tarde. Amém, crianças? Amém. Então, o sangue de Jesus, deixa o nosso coração assim, limpo, lavado. Agora tem uma coisa, o diabo fica ao nosso redor, esperando só uma brechinha para sujar de novo o nosso coração. Viva o coração aqui? Pode pegar o lado do coração. O diabo, a primeira coisa que ele está com o leão, ao terredor, esperando uma brechinha. Sabe o que é uma brechinha? É você desobedecer de novo, é você xingar de novo, é você não se controlar e fazer uma coisa errada, fazer cometer um pecado. Aí, mais uma vez, o pecado entra, mas, depois que a gente assenta Jesus, nós precisamos de algo. Vamos lá, vocês olham para o verde, vocês vão lembrar de quê? De outra coisa. Ó, ó, vou fazer uma límite, eu vou fazer uma límite. Isso aí, de novo. Um, dois, três e... Árvore! Muito bem. Quando olharmos o verde, vamos lembrar de uma árvore. Por quê? Porque quando a gente abrita Jesus, somos como uma árvore. Olha só, por quê? O vento vai bater, a chuva vai descer, a linha que ela tem um porão, aquelas ventaninhas, a árvore vai balançar. As flores podem até cair, mas ela não vai cair. Ela não vai cair. Nós somos firmados na rocha, que é Jesus. A nossa árvore tem raízes fortes, porque estamos firmados em G? Então, após o vento, as dificuldades, a tempestade, nós vamos balançar, mas a nossa raiz está firmada em Jesus. Amém, crianças? Amém! Eu vou botar de pé, então. Aí vai ser assim, ó. Eu vou cantar e você já perde. Vou me ensalhar. Porque Deus amou, porque Deus amou. Amou o mundo, amou o mundo. De tal maneira, de tal maneira. Aí, no final do versículo, a gente vai pensar. Ah, 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 ah. Uh! E lá em cima. Bem bonito, hein? Uh! Bate no pau! Porque Deus amou, amou o mundo. Amou o mundo. De tal maneira, de tal maneira. Que nem seu filho. Mas eu não fico muito. Ataf é um praque todo. Não fico muito feliz. Não goste dele e tem. É um praque todo. É um praque todo. Não fico muito. Não fico muito. Não fico muito, mas. Não fico muito muito. Não fico muito. Mais salve gente! 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 Mais salve gente!